Eu tô com cartaz aqui, gente. Alfenas juntos com o Arthur. Este evento vai acontecer no dia 20 de março, a partir das 10 horas, lá no Salão Beracá da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Chamou muita atenção o caso desse garotinho. O Arthur é um garotinho de dois meses de vida que nasceu sem os olhos. E um grupo de amigos, né? Tá aparecendo o vídeo e o cartaz. Um grupo de amigos vai realizar esse grande momento aí no Salão Beracá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que Leão Marques e Rafael vão fazer a animação do momento lá deste evento. Ah, sim! Tem aí, o Raul Pichitella acompanhou a reunião na organização do que vai acontecer no domingo, dia 20 de março. No domingo de Ramos, hein? No próximo domingo, dia 20 de março, será realizado aqui na cidade de Alfenas, no espaço Beracá, que pertence à paróquia de Nossa Senhora Aparecida, a partir das 10 horas da manhã, um bingo beneficente, que tem o título Alfenas junto com o Arthur. Arthur é um garoto que tem um problema na vista e precisa de fazer um tratamento. A renda será para ajudar o Arthur. Para realizar este evento, foi formada uma equipe, que é coordenada pelo Creito da Silva, que vai nos dizer mais informações sobre o evento que vai acontecer aqui mesmo na cidade de Alfenas. Esta vontade de realizar este bingo surgiu lá em Alterosa. A gente ficou conhecendo este caso lá, nosso amigo Adriano, que realizou também o evento lá na cidade de Alterosa. E a gente conversando com ele, surgiu esta vontade de estar fazendo este evento aqui em Alfenas. Mas a gente era sozinho, a gente achou muito difícil estar fazendo, mas graças a Deus surgiu bastante voluntários para estar ajudando. Hoje a gente já está com uma equipe de mais ou menos umas 30 pessoas para ajudar na organização deste evento. E se Deus quiser, este evento vai ser um sucesso. Domingo, dia 20 de março. Se Deus quiser. E a renda será para o tratamento do Arthur? Sim, a renda é 100% para o tratamento do garoto Arthur. E como que vocês vão fazer depois, dentro de todo este trabalho desenvolvido? Isso aí vocês vão colocar no banco? Como é que vocês imaginam essa renda que vai dar aqui? Essa renda vai ser totalmente apurada no final da festa. No dia seguinte, a gente vai fazer o máximo da contabilidade, 100% da contabilidade, e depois estar na conta do garoto. E durante a semana foi realizada uma reunião aqui mesmo no Beracá, onde vai acontecer o evento com todas essas pessoas que estão aqui para ajudar o Arthur. Para saber como será essa programação do Bingo Beneficente, que terá música ao vivo e também praxe de alimentação e sorteio. Vamos saber do Creito, né? Como que ele programou tudo isso. O Creito, como que vocês programaram esse Bingo Beneficente aqui no Beracá? Bem, a festa vai começar a partir das 10 horas da manhã. O Bingo, a previsão dele é terminar às 5 horas da tarde. Nós ganhamos bastantes brindes, duas bicicletas, vai sortear uma bezerra também. Nós não vamos cobrar portaria, vai ser só consumo. A gente vai ter bastante variedade de comida também aqui na festa. E haverá também um show ao vivo aqui para todos aqueles que estiverem aqui colaborando com vocês. Exatamente. O Marcos Rafael vai fazer uma hora de show para a gente aqui. E vocês também estão sorteando uma moto, né? E como que será esse sorteio, essa moto? Essa moto, galera, é só adquirir a rifa. A rifa vai ter um ponto de venda aqui na própria festa, no próprio evento, e que vai ser sorteado dia 4 de julho. Bem, esse daqui é o pessoal que está ajudando a gente na organização desse evento. Eu estou convidando a todos vocês para estar participando desse evento maravilhoso, que vai ser dia 20 de março, a partir das 10 horas, aqui no Beracá. Um por todos! E todos os corretos!